Por que a lista da idenização que as pessoas vão receber 15 mil reais do Auxílio Brasil ainda não foi divulgado, sendo que a Justiça determinou que a Caixa União, Dataprev, entre outros, enviasse uma carta comunicando sobre o vazamento de dados que as pessoas tiveram em outubro de 2022, num período das eleições. Foi mesmo no período do primeiro para o segundo turno. Quando terminou o primeiro turno, houve uma liberação de um crédito para as pessoas solicitarem o empréstimo para ser descontado em folha, que é do Auxílio Brasil, e não foi. E quando terminou o segundo turno, no outro dia, eles encerraram as operações e as pessoas não conseguiram fazer esse empréstimo. Só que aconteceu o seguinte, só que dentro desse período houve um vazamento para outras instituições oferecer crédito, empréstimo, consignado, e entre outros pontos. O que foi que aconteceu? Vocês vão entender agora. Bom dia, boa noite, boa noite a todos vocês aí. Chegou no canal, aproveita agora para deixar o seu gostei, para deixar o seu joinha, para deixar o seu like aí, galera. Fico muito grato com a presença de vocês. Não esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho, que é para vocês receberem todas as suas notificações. Vamos pro vídeo para vocês entenderem melhor como é. Bom, muita gente pergunta, eu recebo todo dia mensagem, César, quando esse dinheiro de 15 mil vai sair? Quando vai sair o resultado? Gente, claramente a gente sabe, não sou eu que estou falando, tá pessoal? Mas isso já foi falado pelo Hedro Dias, pelo MDS, entre os vários parlamentares, falaram que realmente o que aconteceu foi um absurdo. Em outubro de 2022, quando o Bolsonaro estava ali disputando as eleições com o Lula e o Bolsonaro perdeu no primeiro turno, foi para o segundo turno com o Lula, só que o Lula estava bem na frente, ou seja, houve uma apelação, segundo as pessoas que são envolvidas, que falaram sobre a questão desse empréstimo, que eles pegaram, autorizaram a Caixa Econômica Federal para solicitar as pessoas que participaram do Cadastro Único do Bolsa Mila poderem pegar um empréstimo. Esse empréstimo que poderia pegar entre 1.500, 2.000, 2.300 até 2.500, algumas pessoas chegaram a pegar, com uma taxa absurda, uma taxa de mais de 3%, muito cara a taxa. Só que não foi só essa autorização, só que no meio dessa autorização houve o que? Um vazamento de dados, e isso foi constatado pelo Instituto de Sigilo, confirmou que houve um vazamento de dados exatamente nesse período e aquele negócio todo foi constatado no ano passado, que foi o processo no dia 11 de setembro de 2023. Bom, aí tudo bem, houve vazamento, né, que ainda está sendo no judicial, ainda estão ainda na parte da perícia, o problema é que quando liberou o empréstimo, estava nas eleições, do primeiro para o segundo turno, o final, acho que nem podia, né, porque está mexendo, em período de campanha não se pode ter benefício, não pode dar liberado, não pode liberar nada, mas assim, houve aquela autonomia, houve a liberação, e essa liberação, para você ver, quando terminou o segundo turno e já saiu o resultado, no outro dia, todas aquelas pessoas que tinham ido na Caixa solicitar esse empréstimo, não conseguiram fazer. Por quê? Porque terminou o segundo turno, o Bolsonaro conviu que não tinha ganho, automaticamente a Caixa, não sei o que foi que aconteceu, sei que eles mandaram a autorização, assim, mandaram o comunicado que não podia mais fazer o empréstimo, que as pessoas parassem de fazer. A Caixa realmente, de fato, não liberou mais empréstimo, praticamente apenas 1% ainda conseguiu esse empréstimo aí, depois do primeiro turno, porque já estava na transição antes do final da eleição, e aí houve essa liberação ainda apenas 1%. Isso lá para cá sumiu, a Caixa não fez mais, depois inventaram aí que não dava mais para fazer esse valor, depois disse que a taxa de juros estava alta, o pessoal ia ficar endividado, e ia envolver o meio mundo de coisas. Bom, no final das contas houve esse vazamento. E aí, a justiça determinou que a Caixa, com a União e Data Prev, enviasse todas as cartas comunicando que aquela pessoa teve seus dados vazados, aquele negócio todo. Eu já sabia que não ia sair do papel, né, assim, da noite para a boca por dia, não ia sair do papel. Só chegar no papel, a Caixa ia assinar e vai lá, manda todo mundo, vou mandar as cartas. Olha, pessoal, você teve seus dados vazados aqui, me dá o seu Pix que eu vou enviar uns 15 mil reais. A gente sabe que isso não existe, não vai acontecer em canto nenhum, no mundo nenhum, não acontece assim, tá? É um processo que a Caixa recebeu, uma adentização, olhou assim e disse, não, calma, vamos averiguar. Até o momento a Caixa negou que tinha sido esse vazamento, obviamente, todos negam, né? E foi constatado que o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com perícia, vamos fazer uma análise, uma investigação, para saber apurar se realmente houve esse vazamento, de onde partiu esse vazamento. E aí a Caixa suspendeu aquele envio, né, para enviar as cartas, e houve o percurso para ir atrás desse processo. Pronto, e aí foi. Hoje, até hoje, a perícia ainda está lá com o processo. Não faz nenhum ano, vai completar um ano agora, dia 11 de setembro, tá, pessoal? Vai completar um ano que houve esse processo, tá? Portanto, quem está ainda aguardando esse processo, tem que ter paciência, porque é um processo longo, um processo demorado, não temos ideia quando vai sair, mas pode ter certeza que assim que sair, assim que estiver liberado, assim que a gente tiver informação, vocês vão ser um dos primeiros a saber aqui todas essas informações. É por isso que eu peço para você se inscrever no canal e apertar o sino em tudo, porque na hora que eu postar e tiver a informação, você vai ser um dos primeiros a receber a notícia, tá? E vai receber a notificação aqui do canal, tá bom? É essa a informação que eu queria trazer para vocês. Obrigado a todos, muito obrigado, bom domingo para vocês, boa noite. Dá o like aí, não custa nada para você, se você puder ajudar eu deixar o like aí. Se você não gostou do vídeo, não tem problema, pode dar o dislike, sem problema nenhum. Mas se você gostou, dá o like aí, fico muito grato, tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, botar nos seus grupos, compartilhe, porque você envia essa informação para outras pessoas, tá bom? É isso aí, galera, eu vou encerrando esse vídeo. Muito obrigado e boa noite, ótimo domingo a todos. Valeu, obrigado às pessoas que deixaram o like, valeu.